olá pessoal do youtube william pires aqui a gente vai colocar uma película de gel em um s8 com a tela trincada é como a tela trinca e fica saindo aqueles caquinhos aí a gente sempre aconselha colocar a película talvez a pessoa não quer trocar o touch um touch desse um frontal é muito caro é a gente olha aí pra vocês não sou eu tô trocando minha esposa que trocar essa película e resolvíamos gravar tem muito vídeo aí se não coloca a película de gel tal resolvi gravar um aí e fixa ela no lugar certinho né primeiro tira só o adesivo de cima ela é muito simples de colocar tem que limpar bem não deixar nenhum cisco quando fixou ela bem ela tem que ficar retinha né que ela vai de cima para baixo aí vocês cola pronta aí ela tá colada em cima ela tem que tá retinha e isso aí vem nas películas as películas 5d vem esse esse negocinho aí para colar as películas aí a gente usa em outras películas temos muitos na minha loja aí que você levanta né o começo e vai removendo né o plástico de baixo e forçando para ele colando dá para ver que é muito simples isso aí você pode usar um cartão cartão de crédito seu mesmo aí para fazer desse jeito aí e não vai arranhar a película porque tem outra proteção em cima ela tá amarela aí porque tem uma proteção embaixo e em cima tira o restante das bolinhas que ficar e essa película aí também ficou boa não ficou tão boa assim por causa dos trincados um dos trincados ela não fica legal né porque também não vai esconder o os trincados é óbvio e depois você vai colando as bordas sempre o conselho para o cliente não colocar a capa no mesmo momento esperar um tempo e é basicamente isso aí simples agora ela vai remover a parte de cima e é isso aí só pessoal deixando para vocês espero que curtam aí o vídeo inscreva no canal a clique no sininho aí para receber notificação embaixo vou deixar meu insta o nosso blog que a gente está começando com o blog aí para sempre tá trazendo conteúdo para vocês e muito obrigado até mais